São quase seis, eu não sei se eu dormi Ou atravessei outra noite sem sorrir Ouvi que se eu não desistir vai passar Que se eu não penso muito vai sumir Conforme o tempo passa vai estar Que se eu fechar os olhos não tá mais aqui Sua alegria foi cancelada Disse do outro lado a sua voz cansada Acordei no meio da madrugada Me abracei com força mas por um natal Fechei sem dor, fresta no meu coração Senti o sol, fui brilhar no escuridão Ouvi que se eu não desistir vai passar Que se eu não penso muito vai sumir Conforme o tempo passa vai estar Que se eu fechar os olhos não tá mais aqui Por fora todos tentam melhorar Por dentro fingem que vão conseguir Se depender de mim não vai mudar O medo não me deixa prosseguir Sua alegria foi cancelada Desse do outro lado a sua voz cansada Acordei no meio da madrugada Acordei no meio da madrugada E abracei com força mas por um natal Sua alegria foi cancelada Disse do outro lado a sua voz cansada Disse do outro lado a sua voz cansada Disse do outro lado a sua voz cansada Acordei no meio da madrugada Acordei no meio da madrugada Abracei com força mas por um natal Acordei no meio da madrugada Ou Hui Aphria Ou Hui negara Com as todos